Então vamos lá, vamos aqui em novo, dois cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vou pegar aqui o plano direito, vou selecionar ele com o botão esquerdo e vou vir aqui em esboço. Então agora eu vou pegar aqui a ferramenta linha e na origem aqui eu vou dar um clique aqui na origem, outro aqui. E agora pessoal, se vocês observarem, a linha de vocês vai ficar assim, vai ficar reta. Então se vocês só passarem, não clicar nada, só passar o mouse em cima desse ponto aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai tornar a linha de vocês um arco aqui. Então vocês cliquem aqui, mais ou menos aqui e deem outro clique aqui e pressionem ESC. Entenderam? É só passar ela em cima aqui que ela vira um arco, só isso. Então vamos lá, eu vou medir a nossa peça aqui. Vamos ver aqui, deixa eu pegar o... Deixa eu colocar ela na vista lateral. Então se eu observar, essa linha aqui, ela está na horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso desenho, vou selecionar orientação de vista, vou colocar o plano direito aqui. E vou selecionar essa linha aqui, vou colocar essa opção aqui, tornar horizontal. E vou dar ok. E agora eu venho aqui e vejo qual é a angulação que tem entre essa linha aqui, essa face aqui dela, essa aresta, né? E aqui, então tem um ângulo de 101,76 graus. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, esboço, dimensão inteligente daqui até aqui, vou pôr 101,76. Perfeito. E aí, eu venho aqui e meço essa linha aqui, ó. Ela tem 137,75. Então eu viro aqui, esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui tem... Aqui, ó, ela é em linha reta, ó. 137,75. Qual é esse raio aqui, ó? Vou medir esse raio. Esse raio aqui é um raio de 72,95. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, esse raio aqui tem 72,95. E agora, o que tá faltando, se vocês observarem aqui, esse pontinho aqui tá azul, ó. Por quê? Porque tá faltando aquela cota ali. Então eu venho aqui, avaliar, medida, e vou medir ela aqui, ó. Essa linha tem 75. Então eu venho aqui, esboço, dimensão inteligente, essa linha aqui tem 75. E pronto, ó. Tá aqui desenhado o esboço da nossa peça. Eu venho aqui, ó. Orientação de vista, isométrica. Colocar aqui nessa vista aqui, ó. Isométrica. E aí, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou ver qual é a lateral dela, ó. Aliás, o comprimento dela, ó. O comprimento dela é 252 milímetros. E ela é uma chapa de 3.2 milímetros, que é uma chapa de 1 oitavo de polegar. Então, ó, 252 e 1 oitavo. E aí eu venho aqui em chapa metálica, flange de base e aba. Coloco aqui 252. Posso pôr aqui plano médio, porque daí vai metade pra cá e metade pra cá. E eu consigo usar o plano direito, como o plano que corta a nossa peça ao meio. E girem aqui o de vocês e certifiquem que a chapa, ela está por dentro do esboço. Porque se eu vir aqui em direção inversa, ó, ele inverte o lado, ó. Tá vendo? Ele vai pra fora. Se eu desmarcar aqui, ele vem pra dentro, ó. Então, cuidem isso aí no de vocês. E aí, o que que eu vou pôr? A espessura da chapa aqui, ó. A espessura dela aqui, ó, parâmetro de chapa metálica. A espessura é 3,2 milímetros. Na verdade, é 3.18. 3.18, que é 3 oitavos de polegada. Aliás, 1 oitavo de polegada. Desculpa, só 1 oitavo. Se eu pegar 1 polegada e dividir por 8, que é 1 oitavo de polegada, vai dar 3.18 milímetros. O raio aqui pode deixar 3. Esse caso aqui não vai interferir em nada, qualquer raio que vocês colocam aqui, tá? Então, confiram aqui, ó. E pronto, ó. Tá aqui a nossa peça. Então, orientação de vista isométrica. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou medir, ó. Então, essa furação de cima aqui, eu vou começar por ela. Deixa eu pegar aqui esse corte, ó. Esse corte aqui de cima. Eu vou ver o esboço dele. Então, ele é um esboço que tá a 15 pra dentro. Não, minto. Esse aqui, ó. Tem 175. Ele tá exatamente no centro dessa aresta aqui. Esse que tá a 15 pra dentro é essa furação aqui que tem 8,5. Provavelmente é um M8 que vai ali, com certeza. E ela tem 223.2. Então, vamos furpar isso aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa peça, ó. E vou pegar o plano superior, ó. Vou selecionar ele e vou vir em esboço, ó. E aí, eu pego aqui a ferramenta círculo, ó. E aí, no centro dessa aresta aqui, se eu selecionar essa aresta, vai ficar um pontinho ali no meio, ó. Vai ficar um pontinho laranja ali, ó. Então, eu vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC, ó. Dimensão inteligente. Esse diâmetro aqui era 175. Perfeito. Aí, o que que eu faço agora? Eu venho aqui em linha, ó. Linha de centro. E no centro aqui dessa aresta, novamente, eu vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Vou pegar aqui linha, ó. Linha de centro. Vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra posicionado. Selecionar essa linha. Essa extremidade dessa linha aqui, ó. E vou colocar ponto médio, ok? Dimensão inteligente. Essa linha aqui tem 15. E essa linha aqui, vou arrastar lá pra cá, ó. 223,2. E aí, eu pego aqui a ferramenta círculo, ó. E nessa extremidade aqui, faço um círculo aqui. E faço um círculo aqui. Vou pressionar ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL, manter contra posicionado. Selecionar esse círculo. Esse aqui, vou colocar igual. Ok. Dimensão inteligente. Vou pôr aqui 8,5. E aí, eu venho aqui em recursos. Corte extrudado. Passante ambos. Ok. Pronto, ó. E aí, quando vocês forem cortar, vem aqui, ó. No corte. Eu esqueci de falar. Deixem marcado o corte normal, tá bom? Porque daí seria como se ele fizesse o corte antes de dobrar. Ele corta a chapa antes de dobrar. Se eu vir aqui em chapa metálica planificar, a nossa peça fica assim, ó. Então, seria como se ele fizesse o corte dela aqui antes de dobrar. Aqui é o que é feito. Essa peça aqui, ela é uma peça que vai cortada no plasma ou no laser. E aí, depois, ela é calandrada aqui ou conformada, tá? Então, orientação de vista isométrica. Deixa eu só ver se era 223,2 ali. 223,2 e 15, perfeito, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou fazer essa nossa outra furação aqui, ó. Nessa face aqui. Deixa eu ver se essa furação está nessa face. Está na face ali, ó. E aí, essa furação, ela tem... Vamos medir aqui, ó. Distância de centro dela, os mesmos 223,2, ó. E aí, daqui pra cá, ó. Ela tem 25,56. E daqui pra cá, ela tem 50, ó. Então, vamos lá. Bom, o diâmetro é o mesmo, os mesmos 8,5, ó. Eu vou selecionar essa face aqui e vou vir em esboço, ó. E aí, eu pego aqui a ferramenta linha. Ou melhor, eu vou pegar aqui a ferramenta, ó. Em retângulo, ó. Retângulo central, ó. E aqui vai ficar tracejado com relação à origem. Eu vou dar um clique aqui. Outro aqui, vou colocar para construção. Ok. Vou pegar aqui linha. Linha de centro. Na origem aqui, ó. Eu vou dar um clique aqui. Outro aqui. E vou pressionar ESC. Dimensão inteligente. Era 25, alguma coisa aqui. Eu acho que é 56. Eu não lembro qual é a medida quebrada. Então, eu vou vir aqui e vou medir novamente, ó. É, ó. 25,56. Exatamente o que eu achei que era ali. Então, eu pego aqui, ó. Em esboço. Dimensão inteligente. Daqui até aqui, ó. 25,56. Daqui, ó. Essa largura aqui é os 223,2. E aqui, ó. Nessa linha. Ela tem 50. E aí, eu pego a ferramenta círculo, ó. E aí, eu faço um círculo aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Eu pressiono ESC. Agora, eu vou pressionar CTRL. Manter CTRL opcionado. Selecionar esse círculo. Esse aqui. Esse. E esse, eu vou colocar igual. Posso soltar CTRL. Dimensão inteligente. E vou pôr aqui. 8,5. Perfeito. E aí, agora, eu vou fazer essa... Esse oblongo aqui, ó. Deixa eu ver quanto ele tem do centro dele até aqui, ó. 121,75. E ele é um oblongo que tem 4 aqui. E a largura dele é 13. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esboço. Pegar aqui a ferramenta linha. Linha de centro. Vou dar um clique na origem. Aqui, ó. Um clique aqui. Outro aqui. Eu vou pressionar ESC. Vou pegar aqui a ferramenta ranhura, ó. E venho pegar essa aqui, ó. Ranhura reta no ponto central. E aí, eu dou um clique aqui. Outro aqui. Outro aqui. Eu pressiono ESC. Dimensão inteligente. Daqui até aqui, tem 13. Essa cota aqui, ó. É 4. E aí, eu esqueci quanto ela tem aqui da distância do centro, ó. Daqui do centro. Até aqui, 121.75. Esboço de imensão inteligente. 121,75. E pronto, pessoal. Tá pronto aqui. Tudo preto, né? Totalmente definido. Lembra que sempre os esboços que vocês forem fazer aí, tem que ficar totalmente preto aqui. Quer dizer que ele tá totalmente definido, tá? Então, recursos. Corte extrudado. Vou pôr aqui passante, ó. E vou dar OK. E pronto. Tá aqui a nossa peça. Se eu vir aqui em chapa metálica e planificar, aqui está ela planificada. Essa peça aqui é uma peça que, na prática, ela seria cortada no laser ou no plasma. E depois, ela seria calandrada ali ou prensada em uma prensa, tá? Com aquela, com esse, teria aí na prensa lá. Essa, o punção da prensa lá, teria esse raio aqui, que seria o macho. E aí, na fêmea, teria essa outra, esse corte aqui com esse raio. Aí, daí, viria e colocaria ela numa prensa. A prensa vem e faz ela dessa forma aqui, tá? Então, orientação de vista, isométrica, botão direito no material, a ISI 1020. Deixa eu ver aqui qual é o nosso padrão de cor. Deixa eu ver aqui, botão direito aqui, ó. 105, 105, 105. Então, botão direito aqui em peça 1, vou selecionar essa seta. Peça 1. 105. 105. 105. Ok.